Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Marialice, o que você está arrumando aí? O que você está aprontando aí, hein? Conta para a vovó. A de A. É de E. E de E. Gostoso. Ó, pula, 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 pula. Canta, meu amor. Fala, vovó, manda beijo. Para você. Cadê a Minnie? Cadê? Cadê a Minnie? Olha, Minnie. Nós vamos ter noite, a tarde de carnaval, né? Olha. Olha aqui, vovó. Olha. Saco, eu estou filmando. Olha. Tinha. E o avô. E é, Oxa. E flor, gente. Linda. Canta, livre estou. Como é que canta? Estou. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Tchau. 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 Gente, olha como o nosso carnaval mudou. Olha isso. Montei uma mesinha agora aqui da Minnie. Para as meninas, ó. E antes era fantasia disso, fantasia daquilo. Agora é só Minnie, Frozen. Graças a Deus, mudou para o melhor. Esse momento é gostoso demais. Fiz tudo com tanto carinho. Gente, já temos uma Minnie chegando por aqui. Olha que linda essa Minnie dos olhos azuis, volezinha. Linda demais. Gente, temos também uma Frozen. Oi, meu amor. A Frozen maravilhosa está aqui. Então, nosso carnaval já, já vai começar. Nosso matinê. Não é, vovô? Gente, nós estamos aqui passeando. A paz é seu, abençoe a saúde da Maria Alice, da Maria Flor, em nome de Jesus Cristo. Aqui na igreja. Depois eu vou mostrar para vocês o recebido da Poliana. Amém. Eu queria o recebido daquilo, não pode? Gente. Amém. Ó. Amém. Fala. Amém. Joelma ali atrás. Oi, gente. Ei. Olha lá o cavalinho da vovó. O boi. O boi. O boi. O boi. O boi. O boi. E aquele ali é o recebido da Poli, ó. O cavalinho da poli. Peraí, quer ver? Ó, aquele moreno lá, ó. Ih, focou, não. Chegamos, Fortaleza. Como é que você chama, amigo? É Willem. É Willem. É. Foi buscar nós no Aero. Prima, Anu, Nicolas. Estão pedindo almoço para a gente comer. A gente vai comer lá no hotel mesmo. E descansar um pouco para a gente começar a produção, né? Melhor. Hoje, meu amor, o trajeto vai ser puxado. Hoje vai ser... Porque hoje tem dois shows. Mas vai ser mara, vai ser incrível. Deus abençoe. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.